O retado tá quebrado, eu acho que pelo barulho parece que quebrou o vidro do quadro Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece aqui agora meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil e já te convido a se inscrever no canal e deixar um like para poder estar fortalecendo hoje eu vou estar falando com vocês aqui um pouquinho em relação à questão do vídeo passado que a gente mostrou eu peguei o quadro e desmontei, tirei o compensado do fundo e levei até o vidraceiro para poder encomendar um outro vidro para a gente estar colocando, pelo visto a transportadora aí tinha seguro, pelo visto eles pagaram a questão do seguro então eles estão vendo lá em relação a um para pagar outro, então bora ver se dá certo tomara que dê certo, porque a partir do momento que você coloca algo no correio ou em transportadora a responsabilidade é de quem tá levando, não é mesmo? é tanto que o correio mesmo expede ali um valor a mais para poder ter seguro ou seja, você paga para a empresa levar a correspondência e ainda tem que pagar uma a mais para garantir que vai chegar lá com segurança ou seja, você já tá pagando para mandar e entregar e ainda você tem que pagar uma a mais para chegar com segurança é um negócio doido demais para mim é o seguinte, você tá levando já a responsabilidade de quem tá levando você tá pagando para levar, a responsabilidade de quem... mas beleza, a transportadora é da mesma forma, você tá pagando para entregar no caso, pagou a transportadora para entregar, você tá confiando na transportadora mas a partir do momento que a transportadora passa a mercadoria para a taxista ou outra pessoa entregar em outro lugar, em outra cidade querendo ou não, a responsabilidade ainda continua da transportadora porque a gente, no caso eles, né, contrataram os serviços, foram, foi da transportadora e não de táxi né, então a partir do momento que a transportadora colocou num táxi e mandou se aconteceu um problema, a transportadora tem que pagar do mesmo jeito, né então, eles vão ver lá como é que vai resolver esse negócio, mas tomara que desce mas o principal, o bom, é que não estragou a imagem o vidro virou um caco, né, mas a imagem, o desenho estragou muito só deu uns reinãozinhos um pouco ali, né, graças a Deus em comparação com o tanto de vidro que ficou, que aquele vidro poderia ter cortado, né a folha ali na onde que tá o desenho, porque o desenho é feito a lápis aí eu fiquei aguardando para ver se a gente ia conseguir, por exemplo, um vídeo dela desenhando assim e tal mas pelo visto ela não filmou desenhando assim não mas tem as imagens, né, do desenho só no lápis, gente cara, o desenho apenas no lápis, um negócio bem ostracinho e tal e depois aquele desenho se tornando aquela obra de arte que a gente recebeu o desenho criando vida, né, o olho brilhando ali do cachorro como se realmente tivesse vivo cara, aquela... tá doida ela é realmente uma artista Natália, ó, parabéns mesmo pelo seu trabalho, né a Andréia acertou mesmo a mão aí, porque você realmente é uma pessoa extraordinária então eu achei incrível, minha mãe também gostou muito, muito mesmo meu irmão chegou e viu, nem acreditou que era feito realmente ali na mão, olhou assim e tal porque não parece, não parece então o negócio é tão bem feito que o negócio, meu Deus do céu é muito top mesmo, então parabéns mesmo e vou mostrar aqui vocês um pouquinho em relação à questão do barão mas não é o meu barão, é o barão dela, gente é um cachorro incrível, um cachorro muito bonito chegou lá filhotinho chegou após ela ter perdido o Bruce, né, infelizmente ele faleceu após isso chegou o barão, né, o barão foi um presente na vida dela chegou num momento que ela tava bem triste mesmo e o cachorro trouxe aquela felicidade na casa mesmo que o cachorro é um cachorro especial a gente comentou no vídeo passado em relação a ele e aqui do lado tem um rapaz roncando vê se escuta, ó quem adivinha quem é que tá roncando ali do lado? olha imagina dormir com o motosserra desse do lado vou comentar então, gente, esse é o meu barão e vou mostrar agora pra vocês um pouquinho o barão dela o barão dela também é branco chegou bem numa época que ela tava bem triste, né, que tinha perdido o outro cão que ela gostava bastante e esse cachorro, igual eu falei, é um cachorro especial né, especial por dois sentidos especial porque trouxe a felicidade na casa dela ajudou bastante em relação a isso especial também porque ele tem problema pra escutar então, é um cachorro que tem que tomar cuidado com ele, né, porque ele não escuta ele é o outro, então, ele é guiado pela visão e o fato e o cachorro ajudou bastante, né, a recuperar o ônibus tudo que é um cachorro na casa, gente, que eu acho que isso é a verdade ele não deixa a pessoa quieta, ele mexe pra lá, ele mexe pra cá, chama atenção eu tiro a pessoa daquele conforto, né, o cachorro muitas vezes ele chega na casa da pessoa é pra bagunçar é pra quebrar, é pra rasgar, e tem gente que xinga isso, aquilo, aquilo mas tem vezes que eu paro pra analisar alguma coisa antes do cachorro chegar, como é que tava? às vezes a pessoa só ficava sentada na filha da televisão ficava só parando mexendo no celular ou não fazia quase nada durante o dia e depois que o cachorro chegou, agora ele tem trabalho pra ele fazer tem bosta pra catar, tem comida pra dar tem água, tem banho, né, tem arrumação ali da bagunça do cachorro tô querendo ou não, o cachorro faz aquela movimentação na casa igual o menino, né, o menino dentro da casa, bagunça tudo onde que não tem menina, você tem que ficar arrumado mas é a mesma isso direto, a partir do momento que você coloca ali um ser novo na casa a minha rotina vai mudar, vai mudar os treinos não vai ficar mais a mesma coisa, né então lá mudou o lado bom, né, graças a Deus então é um cachorro muito bom, um cachorro maravilhoso um cachorro lindo, que lembra bastante também o barão o dela também é branco, né e a imagem, cara a imagem do desenho é excepcional mas é uma verdade que eu amei eu gostei muito mesmo do desenho aí o desenho eu coloquei lá em cima tá lá na cama, eu quase não fico lá porque eu gosto de dormir aqui embaixo, aqui no meu quartinho aí tá lá na cama o desenho tá lá na cama porta fechada, janela fechada tá tudo fechado pra nem entrar poeira, né e a moldura tá ali no sofá porque eu desmontei, tirei o compensado né, porque o espelho, o espelho no vidro, ele tá muito compensado só que o vidro pra colocar lá é diferente o vidro tem que ser um vidro próprio né, parece que é dois milímetros e não pode ser refletivo tem que ser um que não é refletivo então, você olha pra um lado, pro outro assim e não tem reflexo, né agora, vidro que é refletivo toda hora que você olha, sabe, um reflexo em cima aí você olha para o quadro aí você vê o que? você vê você, por exemplo, ali a sombra, a reflexo então, atrapalha você ver o que é que tá ali atrás então, é próprio eu achei que era só um vidro achei que era pegar um vidro, por exemplo um vidro que eu tenho aqui, por exemplo de alguma coisa e vai dar e põe hum, não é assim não tem o vidro próprio aí eu já levei ali o vidraceiro já tirou a medida, tudo bonitinho e já vai fazer a encomenda para segunda-feira chegar e a gente colocar resolver o problema tomara que dê tudo certo né que eu saí daqui de Montes Claros buscar esse vidro trazer eu corro o risco de quebrar ele na vida e além que fica mais caro, né pagar para poder ir para Montes Claros para poder vir para Montes Claros buscar um vidro que talvez pode acontecer um biote quebrar ele na estrada então, antes pagar alguém para poder dar um jeito nesse vidro porque se der o problema quebrou não fui eu quebrei então, quem quebrou é que se vira lá e manda outro né então, chegou aqui aí eu peguei no vidro vou colocar no quadro e eu deixei cair é a cagada minha aí eu tenho que me virar é óbvio que eu não vou fazer isso para colocar aquele vidro tá lá na cama do jeito que tá lá óbvio que eu vou pôr o vidro certinho lá na cama bonitinho pegar lá a moldura ó vou lá encaixar o vidro certinho vou colocar ó limpar tudo vou rir for um pouquinho de álcool limpar tudo esperar ficar de boa já pode passar álcool pode, né então a resina Natália você tá acompanhando? comenta aí o vidro pelo lado de dentro não pelo lado de fora pelo lado de fora eu sei que pode mas pelo lado de dentro na onde vai ter contato com o desenho papel do desenho eu posso bater o álcool e limpar ou o álcool se eu passar por dentro na hora que eu colocar o desenho porque aqui tem a resina, né na hora que encostar no vidro pode manchar ou danificar o desenho ou até mesmo pode estragar alguma coisa comenta aí pra mim saber em relação a isso que aí eu vou e faço o que? eu vou e fico com essa informação se eu posso limpar com álcool eu vou limpar com álcool beleza? sem problema tenho que limpar aí eu pego a madeirite o madeiritezinho e coloco junto e ó fecha tudo então tipo uns ferrinhos assim ó você faz assim a madeira tá aqui faz assim e segura aí dá pra segurar tudo e pronto fechou os dois lá ela tem tipo dois suportinhos pequenininhos tem que voltar isso pra trás um tiquinho aí coloca dois parafusinhos na parede de um lado do outro e vem com um quadro e ó encaixa já era colocou deixa quieto não mexe entendeu? mas aí vai dar certo é só aguardar né? vocês viram aí as imagens? tá boa se ela fez os desenhos e tal depois o negócio vem criando o vidro um negócio maravilhoso e tá boa mais uma vez Natália muito obrigado mesmo pelo carinho né? muito obrigado também a Andréia né? por ter pedido aí a Natália pra poder tá fazendo o quadro e eu achei que ia vir só o desenho do barão vai vir os cachorros tudo aqui de casa né? até mocinha no setador ficou bonita demais e eu gostei muito mesmo muito 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 então Andréia muito obrigado mais uma vez eu agradeci no outro vídeo mas eu vou agradecer de novo muito obrigado porque eu gostei muito mesmo do desenho né? achou aí uma profissional top pra poder tá fazendo o desenho já pensou se a Natália invita ser tatuadora se num papel já ficou tão perfeito daquele imagina se vai virar tatuadora vai começar a fazer arte no povo ficar dando ideia aqui não gente mas é isso fiquem todos com Deus um abraço especial aí para a Andréia um abraço especial aí para a Natália um abraço especial também pra todos vocês que acompanharam até agora que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e quem é aqui de Francisco Sá que tá acompanhando né? sei que aqui infelizmente é pouca gente que acompanha a maioria é de fora lembrando não sei agora eu fiquei me cismado se eu for falar aqui depois dá problema é eu vou fazer o seguinte eu deixei aí no shorts um comunicado sobre algo que vai ter aqui na cidade entre o dia 4 e 7 é sobre cães eu não vou falar aqui porque eu falei lá aí apareceu falando que o vídeo não era recomendável pela maioria isso aqui foi analisado pelo algoritmo e também por pessoa no caso mas não é bem assim a situação então tá lá no shorts dá uma olhagem no shorts você vai entender o que é que eu falei lá vocês acham se realmente é recomendável ou não pra maioria dos anunciantes no caso acredito que esse negócio tá muito turdo eu explico aparece pra mim que não tem nada a ver uma coisa com a outra até os os anúncios que vêem que ela aparece nos canais que eu entro no povo até a bicicleta de 179 reais aí eu fico pensando mas você recomendava então deu bagunça deu bagunça o negócio agora como é que é isso deu bagunça entendeu eu não posso nem ficar falando eu dou pra falar lá no tiktok gente segue aí no tiktok lá eu vi que a gente pode conversar a gente pode falar de tudo eu fiz até live lá e tal e troquei ideia com algumas pessoas segue a gente lá no tiktok vou deixar aqui no primeiro comentário clica aí nós vamos fazer live lá e lá nós vamos bater papo nós vamos falar de tudo senhas e eu posso colocar que tem uma música no fundo aqui eu não posso se eu colocar uma música que dá problema lá eu vi com o pessoal você já viu lá no tiktok como é que é o pessoal coloca música aí olha aí eles falaram na live cara é de boa só se fosse falar o trem que não der é de rua mas quando é de boa é tranquilo é tão suave é tão gratificante aqui a gente é não pode falar o trem então eu tô reparando aí que tá difícil tá difícil tá difícil até mesmo falar do negócio aí que vai ter que em francisco custado dia 4 até o dia 7 e também os animais que vão levar lá gato é de 8 às 10 e cachorro é de 10 às 5 né pra poder evitar que esses animais se procriem tipo a gente entendeu né tá no short então isso aí deu o que não é recomendado como é que não é recomendado você nunca a partir do momento que leva o cachorro pra fazer isso daí depois tem que comprar remédio tem que comprar coni tem que comprar roupinha né depois ela que tiver recuperado tem que dar banho banho já entra sabonete já entra shampoo cara cabeça é essa a partir do momento que você fala de cachorro cachorro é despesa do início ao fim enfim cachorro bebe cachorro come cachorro tem que tomar vacina tem que tomar banho usa shampoo usa sabonete pra sair na rua precisa da coleirinha precisa de uma guia precisa de um peitoral dependendo do cachorro se o cachorro for grande precisa de uma focineira ou então precisa de um coladielo cara é é muita coisa entendeu então quando toca no assunto em relação a isso daí quer dizer que ah tem uns trens que eu vou falar que isso é a verdade se segura francisco não fala tudo que você quer cara deixa pra falar lá no tiktok então vou falar lá no tiktok tá lá daqui pra lá e não posso falar né então segue a gente lá no tiktok francisco os cães brasil tá aqui ó na descrição ou então no comentário fixo é o primeiro clica aí segue a gente lá também no elegan de vez em quando eu posto as coisas lá beleza e dá uma olhada no shots corre lá no shots dá uma olhada pra vocês verem o que que eu tô falando ver se tem cabimento uma coisa dessa tá certo mais uma vez um abraço especial a todos vocês mete um like e até o próximo vídeo tchau 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 tchau